Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal que se destina na economia doméstica, cuidado com o online, cuidados pessoais. Então pessoal, nós vamos estar aprendendo hoje a como estar calculando as suas finanças com a sua refeição. É um vídeo um pouquinho complicado de estar entendendo, porque cada casa tem a sua renda que entra todo mês. E como pessoal, vocês estarem calculando quanto você pode estar gastando de almoço, de café da manhã, café da tarde e jantar. Bem, pessoal, é um vídeo que é uma forma de administração financeira, certo? Coisas que, certo, ela está sendo estudada na escola pessoal, né? Quando a gente entra na escola, a gente já está estudando, os filhos da gente está estudando, os netos da gente está estudando. E quando eles se casarem, pessoal, eles já tem uma boa administração financeira. Isso aqui era para ser uma coisa escolar, né? Mas como, né pessoal, nós passamos por isso, tivemos que aprender na raça, né? Por que não, né pessoal, estarmos compartilhando o que a gente, com o decorrer do tempo, a gente aprende, né? Na prática, né? Pessoal, nós precisamos, né, de ter um valor, né? Para, em base, para poder estar fazendo essa conta. Então, eu vou estar colocando aqui, pessoal, dois salários mínimos, inicialmente e depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, viu? Com um salário mínimo, certo? Eu lembrando, pessoal, eu costumo fazer, eu costumo ter umas promessas aí que eu esqueço, né? Bem, é da pessoa mesmo. Pessoal, tá aí no vídeo aí, viu? De como vocês estarem pintando o cabelo com dois reais. Hidratação para o seu cabelo ficar lindo, maravilhoso e a escova, pessoal, como fazer a escova viradinha, viu? Para vocês ganharem dinheiro dentro de casa também, tá? O loiro moreno iluminado, pessoal, eu ensinei no canal aí com dez reais. Com tudo, pó descolorante, papel alumínio, água, condicionador, shampoo, incluído tudo, dez reais. Pessoal, dois salários mínimos hoje, dois salários mínimos hoje, com desconto, tá? Deve estar na faixa de dois mil e oitocentos reais. Por quê? Eles falam ali que você ganha dois salários mínimos, na verdade, com os descontos ali, né? Vai para dois mil e oitocentos reais. Mas a gente vê se está arredondando para três mil. Por que o salário mínimo está mil e quinhentos reais? Hoje, dois mil e vinte e quatro. Então, nós vamos estar colocando aqui, pessoal, o valor de três mil reais. Três mil reais. Isso aqui é para você estar aprendendo a calcular quanto que vai ser gasto em cada refeição, da semana inteira e do mês inteiro. Para você não estar passando aperto, né? Você gastar ali cem reais no almoço de domingo e depois estar passando aperto, né, pessoal, no final do mês a conta não fecha. Tive que dar pausa aqui, pessoal, porque tive que escolar a porta ali, senão ia ficar batendo ali e ia atrapalhar o vídeo, né? E o meu tripé aqui abaixa também. Vai abaixando, vai abaixando. Aí vai cortando aí. Não repara, não. Mas vai ficar bem explicativo aqui. Aqui, pessoal, três mil reais que essa família recebe. Supõe que o pai de família ganha mil e quinhentos. Supõe que a mãe de família ganha mil e quinhentos. E nessa família aqui tem quatro pessoas. Aqui, pessoal, tá supondo que é quatro pessoas. Se sua família é cinco pessoas, você faz esse cálculo dentro de cinco pessoas. Essa divisão, né? Que eu vou estar passando pra vocês aqui. Né? Pessoal, três mil reais. Né? Para essa família. Então, pessoal, sabendo, né? Que supõe que esses dois salários mínimos é através de duas pessoas. Aí você tem noção que o gasto dessas duas pessoas, quando elas saem de casa, é um gasto de pessoa que sai de casa. Né? Ela tem, às vezes, ali, um gasto com querer comer um lanche, né? Porque ela sai pra trabalhar, ela tem o item de estar levando a marmita. Então, tudo isso tem que entrar dentro desse cálculo também. Certo? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam estar fazendo, né? Você, né? Que é o provedor da casa. A administração financeira, ela tem que vir daquele que é mais... É... Aquele que gasta menos. Aquele que economiza mais. Mas, às vezes, né? A dona de casa, ela fica dentro de casa, né? E o provedor tá lá trabalhando, ele economiza bastante, né? E a dona de casa gasta bastante, né? Então, quer dizer o quê? Se ele deixar o dinheiro na mão dela, vai ter um descontrole que ele vai achar que tem uma renda, que tem um dinheiro ali, né? Pra um devido... Uma devida conta. E não tem. Porque, né? A mulher, ela gasta, né? Então, o dinheiro fica na mão do provedor. Geralmente, pessoal, costuma, né? A mulher, como ela não trabalha fora, ela ser mais econômica. Por causa que ela tem mais noção daquilo que se passa dentro de casa, né? Então, se a mulher é mais econômica, né? Vai lá, conta ali, pessoal, 70%, né? A mulher administra aquelas finanças que é de conta de água, conta de luz, gás, de cozinha. Aí, o dinheiro passa com ela e ela administrar melhor. Ó, quando ela administra melhor. E o pessoal tem esse detalhe aí também, né? Sabendo que o provedor, ele, na verdade, ele é o dono do dinheiro, é o provedor. Né? A dona de casa, na verdade, pessoal, é uma auxiliar. A palavra de Deus fala mesmo que a mulher é auxiliadora, tá? A mulher é auxiliadora. Aí, pessoal, você já viu que a câmera baixou de novo, né? Aí, aí tá. Levando de novo. A câmera, ele tá bom. Pessoal, 3 mil reais que essa família aqui tem de renda. Não sabe se é o provedor que recebe os dois salários, se é um e outro. Então, vamos aqui, pessoal, o primeiro item que você não pode estar abrindo mão de estar pagando. Sempre em dia. Se você paga aluguel, a prioridade é abrigo. Né? Eu já falei nos meus vídeos aí. Prioridade é abrigo. Então, suponha aqui, pessoal, que essa família paga 700 reais de aluguel. Aluguel. Quatro pessoas. Então, daria o quê, pessoal? Pessoal, 125 reais, né? 125 reais? Ou 175 reais de abrigo por pessoa, sendo quatro pessoas. Vocês conseguiram compreender que vocês têm que dividir também a quantidade de valor do aluguel por quantidade de pessoa. E também depende da localidade, viu, pessoal? Porque São Paulo, a gente sabe que um dos lugares mais caros de aluguel, se eu não me engano, é São Paulo, né? É por isso que até o, se eu não me engano, até o salário de lá é maior. Quem mora aí, né, pode estar esclarecendo pra nós se isso é verdade ou não. Porque é a informação que chega aqui em Minas pra gente, né? Vamos colocar aqui, pessoal, menos 700 reais de aluguel, hipoteticamente é 700. Mas suponha que o seu aluguel aí, ó, é mil reais. Então, você vai colocar menos mil. Certo? Conseguido compreender, né? Se o seu aluguel é 600 reais, você vai colocar menos 600. Lembrando, pessoal, que quanto mais retirada pro interior, né, é o aluguel, ele costuma ser mais barato, viu? Então, você que mora em capital, tá passando muito aperto, uma boa dica é você estar se mudando, né, pra onde tem a sua, a, seu trabalho, viu? Sabendo que se você é carpinteiro, se você é serralheiro, qualquer lugar que você morar, você vai ter a sua fonte de renda. Então, você, né, sai ali do meio do seu teto, do seu parentelo e foca ali no seu conforto também, financeiro. Porque se você mudar pro interior e você paga, suponha que na cidade você paga aí 700 reais de aluguel. E você muda pro interior e paga 350, quer dizer o quê? 350 você paga água e luz? Dependendo do interior, você tem até água, né, de água que damina, né, dependendo do interior. É uma boa dica aí, viu, pessoal? Eu falo isso porque eu mudei pro interior e vi que a, e fora que o tanto de coisa, né, que a terra produz lá e você consegue fazer berganha, troca lá, é, um negócio ali qualquer ali pra um serviço seu, lá tem muita troca, tá? Então tá bom, pessoal, vamos voltar pro assunto aqui, né, que se destino, que a gente sempre sai do foco, casa e economia sai do foco também, né, então, e mais economia e vida. Aqui, pessoal, é 3 mil reais menos 700 reais, a gente sabe aqui que deu 2.300, né, porque aqui primeiro é aluguel. 2.300 que sobrou aqui. Através disso aqui, pessoal, vocês vão aprender quanto vocês podem gastar com almoço, jantar, café da manhã e café da tarde e lanche e até iFood, né, dependendo da situação, viu, pessoal? Então aqui, ó, 2.300 reais. Mas, considera isso aqui, pessoal, foi 175 reais por pessoa de aluguel. Então você coloca aqui que 4 pessoas, quanto você acha que ela morando de aluguel, ela pode estar gastando, né, com luz. Pessoal, é o mínimo domínio possível. Tem como gastar o mínimo domínio possível? Tem. Ó, passado o fim mais cedo, o meu horário trocou, pessoal, por causa do horário de trabalho dos meus filhos, meu horário trocou. Infelizmente, viu? É dormir cedo mesmo, é chegou de serviço, né, já deixa a janta pré-pronta, sabe, já deixa a cama arrumada de manhã cedo na hora que vai trabalhar. Já chega e já faz a comida ali, desliga a internet ali e foca em descansar. Deu folga, você vai folgar amanhã, aí hoje você já fica à vontade, a partir de hoje você fica à vontade. Lembrando ainda de estar dormindo cedo, né, pra poder conseguir, né, estar poupando. Porque quando você dorme cedo, você olha o tanto de luz que você desliga, certo? Abre e fecha de geladeira. Diga também, geladeira, essas geladeiras antigas, igual a minha, você pode estar desligando ela de noite de vez em quando, tá poupando ali uns 10 centavos, 20 centavos ali por noite de energia só com a geladeira. Lembrando, 10 centavos por dia, né, dá por 30 dias, pessoal, se eu não me engano, dá 3 reais, né? 20 centavos dá 6 reais. Então, vocês consideram aí que esse cálculo aí fecha aí com a economia, sim, sim. É desligar a tomada de televisão, né, menos do aparelho do modem, certo? Pra quem tem internet em casa, né? Porque, querendo ou não, o modem ligado, ele também é segurança. Por quê? Porque, Deus do livro, pode acontecer qualquer coisa com você, certo? O modem ligado ali, você tem como mandar um zap, alguma coisa, pedir um socorro, ligar alguma coisa. Mas, sem internet, é mais difícil, né, pessoal? A não ser que a pessoa vive com os dados móveis ligados, né? Ou o celular dela é dados móveis, viu? Então, aqui, pessoal, se é 175 reais de abrigo, de aluguel, que é 700 reais de aluguel pra 4 pessoas, né? Eu tô fazendo um foco aqui em cima de 4 pessoas, igual eu falei no início do vídeo. A luz não pode passar de 100 reais, né, pessoal? Por pessoa, morando de aluguel, pessoal, o certo era ser 75 reais morando de aluguel. Quando você mora de casa própria, você pode se dar o luxo de pagar 400 reais de aluguel, de luz, quer dizer? Você pode se dar o luxo de esbanjar um pouquinho e usar bastante luz, né, e vir a sua conta 400 reais. Chega sendo desperdício, pessoal, pra falar a verdade, né? Mas, é por causa que cada um tem a sua forma de gasto, né? Então, considera ali, pessoal, 75 reais, né? Dá 350 reais de luz, né? Então, a gente vai pular, pessoal, 350 reais de luz, né? É, fechou a conta aí, né? 75, 35, dá 150. Não, dá 300. Muito, pessoal, errei a conta aqui. Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Deixa eu ver aqui. 75 mais 75. Desculpa aí, pessoal, esse aí, 300, fechou direitinho aqui, ó. Aqui, ó. Né? Prontinho, pessoal, errei a conta aí, né? A casa com a minha erra também, porque é simplesmente mandando de casa, não mexendo com cálculos de economia doméstica. Então, vamos só colocar aqui, pessoal, menos 300 reais. Gastando 75, vocês compreendeu? 75 reais por pessoa. Porque cada pessoa aqui, no caso aqui, tá gastando... Por exemplo, a mãe tá gastando 75, o pai 75, o filho 75 e a filha 55. Certo? Então, aqui, pessoal, deu 2 mil reais. Assim que vocês vão fechar a conta, pra saber quanto que pode gastar no almoço, no jantar, no café da manhã, no café da tarde. Aqui, pessoal, se é 300 reais de luz, eu já ensinei no meu canal que tem que ser 50% a água, tem que ser 50% no máximo do valor da luz que é gastado dentro de casa, né? Então, eu vou colocar aqui 150 reais. Olha aqui, ó. E o dinheiro vai só caindo, o trabalhador e o trabalhador aqui. Então, deu aqui 1.850 reais que sobrou até aqui agora. Certo? Aqui é luz, aqui é a água, certo? E agora nós vamos vir com o gás. Gás de cozinha. Água, luz. Pessoal, o gás de cozinha, se o seu gás dura 3 meses, você tem que guardar 1 terço do gás todo mês. Se o seu gás dura 2 meses, você tem que guardar 50% do gás todo mês. Agora, se o seu gás dura 1 mês, porque você faz o pão assado em casa, o bolo assado em casa o mês inteiro, aí todo mês você já tem que ter o dinheiro de reserva do gás, né? Você já tem que ter o dinheiro do gás. Então, vamos supor que essa família aqui, ele é a família que faz o pão em casa, que faz o bolo em casa, ela faz as carnes, ela assado em casa em vez de fazer um churrasquinho, porque ela mora no apartamento. Vamos colocar que ela gastou 1 gasto por mês. Se mora de aluguel, pessoal, é bom economizar, poupar, pra você estar guardando dinheiro, porque você precisa de sempre ter pelo menos 1 ano de aluguel guardado. Por uma porventura de ficar desempregada. É um conselho que eu dou. Se tem aluguel, se mexe com aluguel, se você tem que pagar aluguel todo mês, eu indico você fazer uma poupança guardada aí, até ter 1 ano de aluguel guardado. Sem falar nunca pra ninguém, pra não vir. O que pede emprestado, certo? E você vai perder o dinheiro e a amizade, ou às vezes a pessoa te paga, mas você vai ter que cobrar bastante, ou às vezes a pessoa só te paga, tá tudo tranquilo, belezinha, mas você fica um pouco sem graça ali, ou a pessoa acha que você podia ter dado aquele dinheiro pra ela. Tudo isso aí, aqui no Casa Economia, fala o que acontece na vida real, pessoal. Sem... Aqui não é novela não, que é vida real mesmo, viu? Então, aqui, pessoal, tiramos o gás, né? Pra não sair do foco, vamos colocar aqui, R$1.750,00. Então, você já sabe quanto que você pode estar gastando com aluguel, né? Quatro pessoas. Você já sabe quanto que pode estar gastando de luz, certo? E na água, e no gás, como você faz com o gás, certo? Tá bom. Então, aqui, pessoal, R$1.750,00, e você tem aqui a internet, pra vocês estarem, né? Tendo telefone, informação, conhecimento, internet também. A internet sendo bem usada, ela é fonte de renda. A internet mal usada, ela é calabouço. Ela é poço. Ela é... Ela só afunda. A internet mal usada. Mas a internet bem usada, pessoal, ela é conhecimento. A internet bem usada, ela te faz alcançar montanhas. Então, vamos colocar aqui, pessoal, por mês, essa família, pra cada pessoa, foi R$25,00. Por mês, R$100,00 de internet. Internet. Então, R$1.650,00. R$1.650,00. Tá vendo? Esses R$1.650,00, pessoal, parece um dinheiro bom, né? Parece. Isso é um dinheiro bacana aqui, ó. Sendo bem conhecido, porque não tá construindo, não tá comprando carro, não tá construindo, não fazendo nada, não tem que comprar um lote. Fundo de emergência. Vamos colocar fundo de emergência R$100,00 por pessoa. O que é fundo de emergência, pessoal? O pessoal passou mal, precisou de ir pro UPA, você pode estar na certeza que vai precisar de remédio, certo? Vai precisar de Uber, se caso não tiver carro, vai precisar de gasolina, se tiver carro, vai precisar de ficar lá e vai comer na frente do hospital do UPA ou do pronto-socorro. Então, você tem um fundo de emergência por pessoa, R$100,00 por pessoa aqui, dessa família que é retirada aqui. Então, vamos colocar aqui R$400,00. Mas, nossa, Lucimara, mas R$400,00 é muito. Esse fundo de emergência pode virar uma poupança a longo prazo. Então, por ano, você guarda R$4.800,00 você mantendo esse fundo de emergência no caixa, se caso não for usado. E no final do ano, no Natal, você já tem garantido, além de você ter um fundo de emergência, você tem garantido ainda a sua ceia de Natal, certo? E você pode, nas suas feiras ainda, proporcionar as suas férias também nesse fundo de emergência. Certo? Então, tá bom, R$1.250,00. R$1.250,00. Então, aqui, pessoal, a gente vai estar calculando números do almoço, do jantar e do café da manhã, do café da tarde e iFood. Pessoal, se você gasta somente R$15,00 com o almoço, do seu almoço, por dia, pra fazer alimentação pra quatro pessoas, se você gasta R$15,00. Por mês, pessoal, tá dando R$450,00 somente no almoço. R$450,00. Então, ali no almoço, pessoal, vocês têm que estar calculando quanto de carne que tá indo. Então, aqui, nós vamos colocar R$450,00 do almoço, pessoal, gastando somente R$15,00. Olha aqui, R$450,00. Aqui tá o almoço, né? Fundo de emergência. Aqui, pessoal, vou colocar aqui, R$450,00, né? zero oito. Tá bom. R$800,00. Foi pro fundo de emergência, foi pro almoço, quer dizer, que sobrou, depois do fundo de emergência, do almoço, sobrou aqui, pessoal, R$800,00. Se for só um provedor que trabalha fora, uma pessoa só que trabalha fora, são três pessoas que ficam em casa. Então, você calculou aí que deu R$5,00 de refeição para cada pessoa que fica em casa, e isso quando não tem bebê, viu, pessoal, que tem leite, incluído o leite aí. Aí, você tem que entender que na janta, a dona de casa precisa de estar fazendo a janta por causa que o provedor precisa de estar levando marmita, e a marmita tem que chegar, chega praticamente, pessoal, o jantar chega a ser o mesmo preço que o almoço, R$450,00 também. Então, vamos estar colocando aqui, pessoal, R$450,00. R$450,00 do jantar com marmita. Já o jantar com marmita aqui, pessoal, vocês repararam que em vez de ter três pessoas dentro de casa, aí já são cinco, porque é o provedor mais a marmita, então, você entendeu que o almoço, o jantar, quer dizer, aqui, ele caiu para R$3,00. R$3,00. O jantar, porque é três da marmita, três do provedor, três da dona de casa, três do filho e três da filha. Você ainda está calculando a marmita, né? Então, aqui, vamos estar calculando aqui quanto que ficou. Com certeza, vocês já sabem o valor que ficou aí, né, pessoal? Então, sobrou aqui, pessoal, R$350,00. pessoal, agora chegou uma das partes mais do café da manhã. O café da manhã, pessoal, para quem toma café, o café, ele chega a ser mais caro do que o açúcar, do que, se vacilar, até do que o pó. O café chega a ser mais caro. O café, porque o café, pessoal, ele é uma obra de arte muito bem feito, né? Ele é uma obra de arte, ele, nossa, é bom demais. Eu que gosto de café, pessoal, eu sou suspeita a falar café, em café, eu gosto de café demais, né? Então, vamos lá. o café da manhã, um pacote de 500 gramas, no meu caso, pessoal, que gosto muito de café, só no café da manhã, por causa que eu falo porque eu gosto de café só forte, eu não gosto de café fraco. Então, vai...